Moradores da comunidade de Taquaras, em Esmeraldas, questionam o acordo assinado pela Prefeitura com a Vale para a limpeza das áreas atingidas pelas chuvas do começo do ano. Eles alegam que o termo contempla menos de 25 hectares, é menos de 2% dos pontos de inundação. Essa é a comunidade de Taquaras, que tem mais de 100 casas na zona rural de Esmeraldas. Muitas estão vazias porque moradores não conseguiram recuperar os danos causados pelas enchentes. A área ficou inundada depois da chuva do início do ano. A água encobriu construções junto com o barro que veio pelo rio. A poeira seca está por toda a parte. Agora o lago onde havia criação de peixes secou. O José Paulo era pescador, ficou sem renda e o barco está encalhado às margens do Paraopeba. Meu barco está parado, tem mais um barco ali, tem rede, tem morinejo, tem tudo de pesca. Não pode pescar porque a única sobrevivência nossa, que era uma renda que nós tínhamos aqui, que é o nosso rio, infelizmente o pobrezinho está acabado. Parte dessa comunidade onde nós estamos agora, aqui na zona rural de Esmeraldas, a Taquaras, está incluída no plano de reparação da Vale, que prevê a limpeza e a retirada dos rejeitos das margens do rio Paraopeba. Só que segundo um estudo de uma assessoria técnica que presta assistência aos atingidos pelas enchentes, nem metade dos moradores que tiveram prejuízo será beneficiada pelo acordo. O que ocorre é que nós temos, por exemplo, aqui em Esmeraldas, uma área de cerca de 1.600 hectares de pontos de inundação. Dessa área, apenas 25 hectares, pouco mais de 25 hectares, vão ser contemplados pela limpeza, remoção e a destinação adequada do material. O acordo da Vale para a limpeza de áreas impactadas pelas chuvas da bacia do Paraopeba foi assinado pelas prefeituras de Esmeraldas, Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Joatuba. Betim pediu revisão dos termos, alegando que menos de 3% do território total atingido pela lama serão limpos. Aqui em Esmeraldas, os representantes dos atingidos disseram que moradores estão cansados de esperar por ajuda. E este acordo não resolve o problema. Eles exigem que seja assinado um termo de responsabilidade dos proprietários, dos quintais, das propriedades rurais, em que isentam as empresas de qualquer responsabilidade, qualquer dano que venha a ser causado por esse maquinário no interior das propriedades. Isso é inadmissível, porque a responsabilidade teria que ser da empresa causadora desse dano. Seu Renato vive na área rural de Esmeraldas há 20 anos. Alugava essa casinha para os turistas, um local de pescaria e descanso a poucos metros do rio. Hoje está tudo abandonado. Eu perdi a renda que eu alugava para pescadores aqui. Eu tinha água que o rio abastecia, eu aqui, num pomar. Perdi tudo aí. Agora não tenho nenhum pomar a mais. E o gado não está podendo beber água a mais, porque eu estou com o gado. Morreu o gado aqui, entendeu? Nós questionamos a Prefeitura de Esmeraldas sobre o acordo, mas ainda não tivemos resposta. A Vale reforçou que o termo de compromisso e colaboração tem caráter colaborativo. As áreas para limpeza foram mapeadas pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente como regiões prioritárias. A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão disse que os pontos mais críticos mapeados representam o mínimo necessário, mas que os municípios têm autonomia para definir e ampliar, se necessário, as áreas onde os trabalhos serão feitos.